Música Tá bom, sair dessa vida pra quê? Pra ganhar um salário de fome? Um emprego de merda? Você acha que eu tô aqui porque eu quero? Eu larguei a faculdade por falta de grana. Não sou desses merdas aí que não sabem nem ler. A vida é assim. Não dá oportunidade para um duro como eu. Será que você não entende que meu crime é político? Que tô confrontando o sistema? Que sou a consequência de toda essa lama que tá aí? Olha a sua volta. Esse aqui é meu estado. Aqui quem governa sou eu. Eu sou o poder público. Eu sou a saúde, a educação, a segurança. O sistema básico. Eu sou tudo o que falta nesse país de merda. Por isso eles me protegem. Eu ocupo um espaço vazio e ignorado. Não me querem fora daqui. Eu faço a diferença. Tenho até poder sobre a vida das pessoas. Eu faço a raiva. E aí Legenda Adriana Zanotto